Esse é o vídeo 63 da série Vital Froze. Essa mensagem foi publicada no dia 11 de agosto de 2021. O título é Quando as luzes se apagarem. Amados, a velha Terra 3D não existe mais. O que se vê ainda é apenas a poeira que precisa baixar. Energeticamente, nosso planeta vibra totalmente na frequência mais elevada de quinta dimensão. Aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir já estão cientes disso. Não acontece o mesmo para os que dormem o sono profundo da alma. Nem todos os que dormem serão exilados para planetas ainda de terceira dimensão. Muitos precisam apenas acordar, pois já fizeram as poucas mudanças que ainda faltavam. E é para essa pequena parcela da humanidade que os eventos se tornam necessários. O universo vai usar o seu despertador muito em breve. Não há mais tempo a perder. Os trabalhadores da luz, guerreiros da luz, semeadores da luz e todos os que puxaram a dianteira do pelotão dos despertos também não podem ser punidos com a espera desnecessária. Os sinais já foram dados e o momento é de expectativa. A ansiedade e a impaciência se fazem sentir naqueles que estão apostos. O cansaço também é visível, afinal, foram longos anos de muita luta e de batalhas duríssimas. Mas tudo seguiu sempre o propósito de alma de cada um. A missão está sendo finalizada e a recompensa não tarda. O melhor agora está por vir. E quando as luzes se apagarem, o espetáculo irá começar. Finalmente a humanidade da Terra poderá entender realmente qual o propósito de estar aqui encarnado neste momento tão único. Tão espetacular a ponto de trazer os olhos de toda a galáxia para esse minúsculo planeta azul. E quando as luzes se apagarem, não tenha medo. Lembre-se, o grande engenheiro sideral está no comando. Ele é o criador dos universos e sabe como comandar o espetáculo. Nada vai acontecer que não esteja sob seu controle. Você só precisa assistir e aplaudir a performance dos atores de cada ato. Sim, haverá choro e ranger de dentes também. Muitos não conseguiram o bilhete que lhes facultaria o ingresso para tão grande acontecimento. Porém, num tempo distante, num planeta distante, ainda muito atrasado em relação à Terra de hoje, haverá oportunidades. Nem tudo está perdido, pois toda a criação divina é sempre baseada no amor incondicional. E quando as luzes se apagarem, lembre-se que muito já foi falado, especulado e até inventado sobre esses dias. Mas o que de fato virá ainda permanece no anonimato. A surpresa será certa. É assim que os melhores presentes chegam até cada um de vocês. A surpresa é sempre a melhor parte da ação. E quando as luzes se apagarem, então saberemos finalmente como serão esses dias. Talvez a escuridão não seja propriamente falta de luz. Talvez seja apenas um apagão das memórias conhecidas. Talvez possa ser o apagão das mídias, ou do sistema financeiro, ou das velhas crenças. Pode ser ainda o apagão de todas as mentiras que fizeram você acreditar. Pode ser o apagão dos velhos comandos que tanto oprimiram a humanidade. Pode ser qualquer coisa, mas será, sem dúvida nenhuma, um grande acontecimento. Será a redenção dos justos. O certo é que haverá um grande acontecimento. Todos os velhos sistemas serão resetados. Novas plataformas já estão prontas à espera dos novos sistemas. Os satélites cairão todos. Nada vai funcionar por uns dias, até que tudo esteja sobre o comando da luz. Os escuros sabem que perderam o comando da Terra. Mesmo que tentem alguma saída honrosa, nada vai dar certo para eles. Olhem para os lados. Vejam como estão desesperados. Já nem se importam mais em se esconder. Querem e lutam desesperadamente apenas para se salvarem. Mesmo que as mídias escondam a verdade, não será por muito tempo. Não mais agora. As mídias sempre foram os tentáculos do polvo de plasma negativo. Tudo vai cair. Cada dominó que cai, empurra o próximo. Neste ano de 2021, muitos já caíram. Outros cairão até o final do ano. E os que sobrarem, não passarão de 2022. A obra do grande mestre está pronta. É chegada a hora de ser revelada. Nada mais do que era antes, será daqui em diante. Não espere outra coisa a não ser um salto quântico da Terra e de sua humanidade. Tudo está seguindo o plano divino. A separação do joio e do trigo já está sendo concluída. O ceifador vai descansar agora. Mas você não vai perder o espetáculo. É justo que tenha um assento confortável. Afinal, você trabalhou muito para ver a obra concluída. E quando as luzes se apagarem, o espetáculo irá começar. As cortinas se abrirão. Os atores estarão no palco. E você ficará extasiado com cada peça apresentada. Finalmente se sentirá de fato com a missão cumprida. Fora do palco, ainda vai a tempo para você exercer a caridade e a compaixão. Os desesperados pela perda de tantas oportunidades ao longo das vidas sucessivas precisam ser consolados. E você o fará com amor e respeito. Sim, porque saberá como fazê-lo. O júbilo que sentes é tão grandioso que não te furterás a auxiliar quem precisa. Você se reconhecerá realmente como um ser divino. O ser divino que sempre foi. E quando as luzes se apagarem, saiba que Deus está no comando. Mantenha-se firme e segure em seu posto, pois a grande hora chegou. Confia no plano. Nada vai sair do controle. A nova terra está aqui. Eu sou Vital Froze. Minha missão é esclarecimento. Namastê. Minha missão é esclarecimento. Minha missão é esclarecimento. Minha missão é esclarecimento. Minha missão é esclarecimento. Minha missão é esclarecimento.